Eu já tinha muitas saudades e assim posso treinar mais nos meus músculos e na minha flexibilidade. E também tinha saudades dos amigos, dos professores. É um desporto que eu sempre gostei desde criança, sempre pratiquei e já estou habituado a isto e eu gosto de fazer os números. Por causa que dá-me uma emoção diferente de qualquer outro desporto, não dá. Eu gosto da ginástica artística porque é uma forma divertida de trabalhar em mim mesma. E eu gosto porque estou aqui no ginásio, três vezes por semana e ajuda-me a ter mais saúde e faz bem. Porque eu sempre gostei muito de pular e sempre gostei de experimentar coisas que eu nunca tinha experimentado antes. Tenho muitas saudades das competições. Eu fiz uma competição e fiquei em primeiro lugar. E acho que vai correr bem porque eu estou a trabalhar não só no ginásio como em casa também. Tchau, tchau, tchau. Amém.